Fala, Música, Fala Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react de um novo jogo que vai lançar em novembro chamado Playtoons. É um jogo de horror mascote, mascote horror, como vocês quiserem falar, que praticamente é no mesmo estilo de Pop Playtime Garden of Bamba. Só que dessa vez o personagem principal é um personagem de dinossauro, cara. Super bizarro e praticamente o personagem que a gente controla vai analisar essa fábrica ou essa creche, eu não sei muito bem o que é ainda, porque praticamente muita gente acabou desaparecendo. Então vamos fazer esse react, vamos ver como vai ser esse game, mano. Praticamente esse jogo promete muito, muita gente está falando bem dele e talvez ele seja o novo Pop Playtime de 2023, será? Vamos ver. Então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogo de turno geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver os seus dias aqui, mesmo se o YouTube não é nosso canal, se você se debuga. Entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, men. São três trailers que acabou lançando. Primeiro a gente vai ver esse daqui e depois a gente vai direto ver os outros, tá ligado? E eu quero ver esse, porque tem precisa de bolinha, velho. Então com certeza é uma creche, mano. Então, três, dois, um, play. Ah, é uma fábrica de brinquedos também, men's. What the fuck, mano? Que isso? Oh! Olha o dinossaurão, mano! Que bizarro, velho. Ele parece um animatronic, não sei. Que da hora. Tem puzzle e ele corre atrás dos outros. Playtons. Ok. Vai lançar na Steam. Se lançar na Steam é coisa boa, velho. Próximo trailer. Vamos lá. Ok. Depois a gente vai voltar comentando sobre as paradas, velho. Playtons. Playtons. Por que essas musiquinhas me lembram pro Playtime, velho? What? Olha o tamanho do pé do bicho, mano. Olha o tamanho do pé do bicho, velho. Se liga. Olha o tamanho do pé. Então a gente consegue perceber que ele vai ser um mascote totalmente gigantesco dentro dessa fábrica de brinquedos, cara. Talvez esse personagem deve ser o mascote da fábrica de brinquedos. O principal, o que dava alegria para as crianças para irem comprar brinquedos dentro da sua fábrica, mano. A gente consegue ver que ele é gigantesco, cara. E talvez ele pode ser o personagem que acabou devorando ou destruindo todo mundo dentro dessa fábrica, velho. Funcionários e tudo mais, cara. Que loucura, mano. Aqui dá pra ver um pouquinho mais o tamanho dele, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ele saindo da água. Então, praticamente, a gente vai ter cenários de água, que a gente vai conseguir entrar na água, nadar e tudo mais. Só que é tenso, mano. Porque além da gente entrar na água, nadar e tudo mais, simplesmente vai ter esse bicho atrás da gente que ele parece um pouco um brinquedo, um animatrônico. Sei lá o que ele parece. Só sei que ele é um mascote horror muito bizarro, velho. Ok. Mano, o jogo tá meio assustador, velho. Olha isso. Olha o tamanho dele. Aqui dá pra ver o tamanho dele certinho, mano. Ele é bem alto, velho. Comparado com o nosso personagem, ele é muito alto. E parece muito que ele é tipo uma pessoa fantasiada, velho. Se for, vai ser muito bizarro. Como se fosse um assassino, um serial killer ou alguma coisa assim dentro da fábrica de brinquedos. E a gente vai ter que praticamente fazer os puzzles, fugir e encontrar mistérios e segredos. Enquanto esse personagem aqui do Playtons segue a gente, velho. Olha isso, mano. Que da hora. Se for parecido com o trailer, mano, vai ser bom. O jogo vai ser ótimo. Ok? Playtons, oficial game trailer. Mais um trailer. Bora. Se eu não me engano, são três ou quatro trailers. Oh. Agora assim tá mostrando mais coisa. Que da hora, velho. Que da hora. Olha isso, mano. É, esse com certeza é o melhor trailer, mano. Do Playtons. Olha isso. Mano, que bizarro. Praticamente o trailer começa com a gente dentro de uma piscina de bolinha. Super de boa. Como se a gente estivesse brincando na piscina de bolinha. Todo mundo gosta de piscina de bolinha, né? Eu acho que até adulto gosta de piscina de bolinha. Todo mundo gosta. E se tivesse uma piscina de bolinha aqui agora, eu pularia nela, velho. Porque eu gosto também. É legal. É da hora. A única coisa que dá medo é que se tiver algum bicho ali, você não vê. Você morre ali e acabou. Você fica ali na piscina de bolinha. É afundado. E acabou. E é legal que simplesmente começa aqui na piscina de bolinha. E de repente vai pra um parque de diversão. Como se fosse aqueles parquinhos, tá ligado? De escola, de creche. De lugar pra crianças mesmo. E a gente consegue ver que é um parquinho super abandonado, mano. Dá pra ver que o parquinho foi abandonado há muito tempo. Por que eu falo isso? Porque geralmente nesses jogos que tem mascote, horrors, brinquedos e tudo mais, tem muita coisa colorida, velho. Pra agradar as crianças. E aqui não. Aqui tá totalmente abandonado. Mostra que a cor verde é dominante. Que mostra que a cor verde é praticamente a principal de todas elas. Porque o dinossauro, que é o personagem principal, é ele, mano. Então por isso que as paradas são mais verdes. Dá pra ver que tá bem desbotado. Como se tivesse sido abandonada há muito, muito tempo atrás. Então com certeza, esse novo personagem deve devorar as pessoas ou deve ter matado todo mundo que tava dentro da fábrica. Aqui a gente consegue ver um lugar de parquinho, ó. É tenso porque eu tenho medo dessas partes, velho. Porque praticamente nessas partes, são as partes que a gente precisa correr dos personagens e tudo mais. E dá pra ver que é como se fosse um labirinto, tá ligado? Então a gente vai correr dentro desse labirinto enquanto o personagem está correndo atrás da gente. Que da hora, mano. Aqui eu achei muito legal também. Que é como se fosse um puzzle. A gente tem que sair pulando. E se a gente cair no abismo, já era. Isso aqui eu achei interessante. Por quê? Porque diferente dos outros, Garden of Bumble, Pop Playtime, os fangames e tudo mais. Simplesmente a gente vai conseguir sair do lado de fora da fábrica ou da creche, mano. A gente vai conseguir sair do lado de fora e praticamente olhar em volta. E aqui a gente consegue ver que tem uma casa com um elevador, mano. Isso aqui é um elevador, tá vendo? Dá pra perceber que é um elevador. Tem a seta pra baixo e pra cima. Eu só quero saber pra cima e pra onde que vai, né? Porque simplesmente aqui não tem como ir pra cima. Se você for pro céu. Então aqui vai pra baixo. E talvez seja a fábrica na parte de baixo escondida. Como se fosse um laboratório de praticamente fazer experimentos com crianças, velho. Loucura! Aqui mostra mais brinquedos. Mostra muito dinossauro, velho. Então talvez seja uma fábrica de brinquedos de dinossauro? Talvez. Pode ser. Mostra muito dinossauro, velho. Ó, um puzzle. O personagem correndo atrás da gente. Se liga. Olha, ele é bonitão, cara. Ele é da hora. Eu gostei dele, mano. É um personagem muito doido, velho. Olha isso. É como se fosse um dinossauro mesmo. E dá a impressão que ele vai morder você ou ele vai fazer alguma coisa. Com certeza devorar, velho. Porque tem até a churrasqueira ali, ó. A parada pegando fogo ali pra ele assar a nossa carne já, velho. Provavelmente deve ser alguma coisa assim. E ele tá vindo pra atacar a gente. Então o principal perseguidor, o personagem principal vai ser esse dinossaurito aqui que vai aparecer no game. Ok, ó. Tá vendo aqui, ó. Dá pra perceber, ó. Os arco-íris, coisas coloridas. Então, com certeza, ou é uma creche ou é uma fábrica de brinquedos de dinossauros. É um dos dois. Por isso tem tanta coisa colorida. Pra agradar as crianças e chamar as crianças pra dentro do lugar, né, mano. Cada vez mais gente ali, mais eles vendem. Aqui eu achei muito legal também. Porque, tipo assim, como eu falei pra vocês, a gente vai conseguir sair do lado de fora da fábrica ou da creche. E a gente vai conseguir andar por volta ali, pela volta. E simplesmente essa casa fica num lugar totalmente distante da cidade. Totalmente distante da pista. Fica distante de tudo. Então a gente vai andar em círculos ou a gente vai andar num corredor de uma floresta ou alguma coisa assim. Com certeza com o bicho perseguindo a gente, velho. Aqui outro puzzle de pular. Ó, aqui dá pra ver ele até melhor, velho, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar na parte que mostra ele, velho. Calma. Calma, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui dá pra ver ele muito melhor, mano. Ele é bonito, é um personagem da hora, velho. E ele é grande já. Olha o tamanho desse bicho, mano. Ele é maior que o Huggy Wuggy. Muito maior que o Huggy Wuggy. Que da hora, mano. Esse jogo vai ser bom, mano. Tenho certeza que esse game vai ser bom, velho. Que da hora, mano. Ow! Isso eu achei muito interessante também porque ele aparece dentro da água, velho. Praticamente vai ter puzzle que a gente vai ter que pular dentro da água, pular por pedras e tudo mais, sem cair na água. Porque se a gente cair na água, simplesmente o dinossaurito, que eu não sei o nome dele ainda, acabar matando a gente e pegando a gente, mano. Muito bom. O jogo lança em novembro, dia 6 de novembro. Vamos aguardar porque se tá demorando pra lançar, os caras estão desenvolvendo e vai deixar o jogo muito bom, então. Então eu aguardo esse game, dia 6 de novembro. Com certeza a gente vai trazer aqui no canal praticamente uma gameplay completa, talvez. Não um episódio, porque praticamente se for o primeiro game deles, o game vai ser curto. Então vai ser uma gameplay completa. Então, pessoal, esse é o vídeo. Comenta o caixão do vídeo, comenta o caixão desse novo jogo, Plantowns. Se você souber o nome desse dinossauro, comenta aí que com certeza eu acho que vocês vão pesquisar pra saber mais sobre o jogo. E vocês vão descobrir o nome dele, então comenta aí pra mim saber. E é isso. Comenta o caixão do vídeo, comenta o caixão do react. Valeu, falou e foi. E aí